Música Segunda noite do evento Fazendo Administração na Prática Temo, oportunidades e desafios da Copa do Mundo Visa propiciar os alunos a interação com profissionais que atuam na área Especificamente esse tema, Copa do Mundo, oportunidades e desafios É muito relevante em função dos dois grandes eventos que acontecerão no Brasil Nos próximos quatro anos Mesmo a nossa região não sendo contemplada como uma subsédia da Copa do Mundo Nós estamos muito próximos de Porto Alegre E portanto se abre um leque de oportunidades a partir de um evento como esse Para as pessoas em geral E os nossos alunos então tem a oportunidade de pensar um pouco a respeito Para falar sobre o assunto responsável pelo Departamento de Relações com o Mercado E parcerias da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul Na fala de Maximilianos, a importância de observar o norte que a Copa traz para o Estado E acima de tudo planejar as questões de empreendedorismo para conseguir atuar durante o período Ter patamares de desenvolvimento que sejam consolidadas e cada vez mais eles tenham um aporte de recursos de investimentos locais do Estado E até buscando recursos do Governo Federal e da própria iniciativa privada para que isso comece a se consolidar Que a nossa hotelaria ela ganhe em qualificação, que a nossa gastronomia, que os nossos roteiros Inclusive que os nossos recursos humanos eles estejam preparados para receber esse turista E esse turista ele reconheça na nossa hospitalidade a possibilidade de vir visitar e inclusive falar para os seus amigos Que é sim agradável vir para o Rio Grande do Sul, vir para Lajado Ele ainda falou para os estudantes presentes na palestra sobre os desafios da Copa E comentou sobre o plano de desenvolvimento do turismo do Estado Tem uma série de políticas hoje que fortalecem essa relação Desde o microcrédito, os créditos subsidiados de governo Ou as políticas que são desenvolvidas tanto no local, no nível estadual ou no nível federal Que eles vão, por exemplo, desde os conceitos da produção associada ao turismo Que é artesanato, gastronomia, gemas de joias Ou até atividades relacionadas a atividades próprias do turismo Como a hotelaria, agenciamento, guia de turismo São oportunidades que nascem Assim como, por exemplo, é tecnologia da informação Cada vez mais tecnologia da informação entra nas nossas vidas A gente, inclusive, carrega cada vez mais ela no bolso Eu sou o diretor de relações